Meu freio tá tão bom que ele tá ruim rapaziada Uns cortes e sai Bora E aí, bora Vocês estão aí faz tempo? Vocês estão aí faz tempo? É você que vem com os carinhos e os caras É isso mesmo Traz os caras pra cá de novo Os caras aqui? Os caras veio E aí É isso mesmo Não é um barato É Não é um barato Não é um barato É um barato Ó É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É um barato Sábado morreu, foi marcha Mas vai embora, pivete Sábado morreu, pivete Sábado morreu, pivete Sábado morreu, pivete Muita moto Dá até um medo Quase passa, hein, mano? Fui o alto Ai, neutro não Ai... Toma, foi embora Isso aqui é logo sem placa Pé no banco Isso, cara é doido Não, não, não... Obrigado. Tá saindo uns cortes, mas não é do jeito que eu quero não. Obrigado. Você viu o freio travando? Trava não o freio, caralho. Tchau. Desceu o grau sai da frente, caralho. Saiu, caralho. Tá estranho, tá sinistro. Tô gostando daqui não. Aqui é muito buraco. Vamo embora, vamo embora. Minha mão cansou, eu tentei aliviar, mas tava na aceleração certa já. Frio é foda. Um tapa só, esquece. Mais respeito. Que cantinho? Um tapa. É o suficiente. Tchau. 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 Tchau.